Fala aí galera, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as células eucariontes vegetais Mas antes de ver esse vídeo, eu aconselho que você assista o vídeo de células eucariontes versus procariontes E também o vídeo de células eucariontes animais Para entender mais sobre esse assunto, é só continuar comigo logo depois da vinheta Nós vimos que as células eucariontes no geral são bem mais complexas que as procariontes E a principal característica para elas se diferenciarem é que as eucariontes possuem núcleo Enquanto nas procariontes o material genético fica disperso no citoplasma Mas as células eucariontes podem ser de dois tipos, eucariontes animais e eucariontes vegetais Lembra disso? Então, na aula de hoje vamos falar sobre as células eucariontes vegetais É fácil perceber a diferença entre as células eucariontes e procariontes Mas atente-se às diferenças entre as células eucariontes vegetais e eucariontes animais para a aula de hoje Algumas organelas estão presentes nesses dois tipos celulares Como as mitocôndrias, o complexo de Golgi, os retículos endoplasmáticos, ribossomos, peroxissomos Mas outras estruturas, no entanto, são características próprias das células eucariontes vegetais Essas estruturas são parede celular, plastídeos e vaculo Na aula de hoje não vamos abordar sobre as funções ou características dessas organelas em si Para isso, teremos aqui no canal um vídeo específico para cada organela Então ativa aí o sininho e se inscreve no canal para receber tudo, hein? Na verdade, hoje quero deixar claro o quanto é importante você se situar e entender que elas são diferentes E visualizar de uma forma geral o porquê são diferentes Para quando entrarmos nas organelas celulares, tudo ficar mais claro na sua cabeça E assim, muito mais fácil de aprender Então, agora você já sabe que as células eucariontes se dividem em dois tipos As células eucariontes vegetais e animais E que as células eucariontes vegetais apresentam parede celular, plastídeos e vaculo Enquanto as animais não É muito importante entender essas diferenças Para podermos dar continuidade em todo o conteúdo de citologia aqui do canal Agora você já pode mergulhar de cabeça nos nossos vídeos Que abordam sobre cada organela de forma individual e específica Espero que tenham entendido tudo e gostado Não esqueça de se inscrever no canal Ativar o sininho das notificações E compartilhar com seus amigos Nos siga também em nossas redes sociais Lá vocês vão encontrar conteúdos complementares, resumos e muito mais Beijão, galera! Até o próximo vídeo! Tchau!